Fala família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Então, a Copa do Mundo acabou com a seleção brasileira, mas tem outros jogos aí ainda. E hoje nós viemos aqui trazer pra vocês o jogo entre Argentina e Croácia. Meu palpite pro jogo de hoje. 2x1 Argentina. Vai ser 3x0. 3x0 Argentina? Argentina. Aqui galera, ó. Não deixa de se inscrever no nosso canal, tá bom? É isso aí família, ó. Pra vocês que chegaram aqui no nosso canal através desse vídeo, não se esqueça. Assista o vídeo aí até o final. Se gostar, deixa o seu like e se inscreva aí no nosso canal. E pra você que já é inscrito, a mesma coisa. Assiste aí até o final e deixa o seu like, tá bom? Vamos pro jogão. Agora a gente não tá conseguindo sair. Ó, olha só isso. Vai, 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 vai. Não faz dessa bola não. Vai, 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 vai. Que isso? Quase. Gente, o Ars de abril para Argentina. Se que ele continuasse, o que eu quero. Agora. Contra-ataque, hein? Que bolão, filho. Só fazer o gol. Que isso? Perdeu, cara. Eu não acredito nisso. O juiz deu pênalti. Deu pênalti. Vai dar uma maré pra esse boneiro, ó. Deu pênalti. Pênalti pra Argentina. Uh! Agora veio do Messi. Uh! Caraca. Que bolão, filho. Isso aí é pela falta que ele não marcou. Quem foi que cruzou aquela bola? Eu quero ver quem foi que cruzou a bola. Caraca, que bolão para o atacante, mano. Arrasou, hein? É agora, pessoal. Uh! Agora vem, ó. O gol do Messi de pênalti. Eu sabia que eu ia ver um gol dele. Eu sabia. Não pode perder. É muito difícil, né? O Messi costuma perder pênalti, hein? Não vai perder. O Messi costuma perder pênalti. Mas não vai perder, o Messi. Não vai perder. Não pode perder, hein? Não pode. Pelo amor de Deus. O Lionel Messi pra cobrança. Essa é a hora, hein? Livá-Covic, pega tudo. Não vai pegar nada. Livá-Covic é chato. Não vai pegar, não. O Messi vai fazer o gol. O Lionel Messi. Vamos abrir agora. Ai, meu Deus do céu. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Você vai partir, o Lionel Messi. Vai, 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 filho. Não perde, não. Vai partir, o Lionel Messi. Bateu. Gol! Gol! Gol, caralho! Gol! Gol! Gol, caralho! Chupa essa manga! Gol! Gente, eu adoro esse ônibus. Não é possível. Sabia que ia ter um gol dele. Já sabia. Categoria absurda pra bater pênalti, meu amigo. Arrasou! Categoria absurda. Bateu no alto e forte. Sem chance pro goleiro. Sem chance, filho, não tinha nem condição. E se ele joga a luva ali, ele não pegava. Escanteio pra Croácia, Modric vai pra cobrança, bola na área. Não vai ser gol. Ó, optou em enrolar pro lado. Bola na área agora. Vai tirar essa bola. Isso aí, filho. Bota essa bola pra frente. Contra-ataque da Argentina, hein? Isso, galera. Contra-ataque. O cara passando sozinho lá. O cara passando sozinho ali, filho. Toca a burra, meu filho. Gol! 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 Vai ser 3 a 0. Ah, se ferrou! Gente, tá muito bom! Cara aí, na moral. Não dá pra acreditar, cara. Como o Brasil conseguiu perder pra Croácia, meu irmão. Muito estranho, né? O Brasil ter perdido pra Croácia. Não dá pra acreditar, mano. A gente vê o jogo aí, ó. Ó! Não dá pra acreditar, mano. Ó! Ó o contra-ataque. Contra-ataque de Almanac, mano. Bonito, filho. Ó! Contra-ataque bonito. Mas ele, ele deu sorte. Ele foi comigo. Porque o outro cara tava passando do lado. Sendo que a bola foi sobrando pra ele. Sorte de atacante, mano. Ó! O zagueiro tentando tirar, a bola sobrou pra ele. Aí já era. Tentou e o goleiro também não se posicionou certo ali. Já era. Já era. Tá bom. Vai ser 3 a 0 pra Argentina. Bola na área. Gol! Gol! Que isso? Que isso, cara? Caraca, que indefesa que o goleiro fez. Olha lá. Meu Deus do céu. Bem na perna, na coxa esquerda. Não, ele defendeu e foi com a mão esquerda. Então foi muito rápido. Eu nem consegui ver direito ali, ó. Que indefesa. Ah, bom. E depois pegou na coxa. Pegou no zagueiro. Depois pegou no zagueiro e foi pra fora. Ih, Messi. Aí o Messi é um perigo. Bora, bora. Não puxa, não. Não puxa ele, não. Não puxa ele, não. Vai, vai. Vai, vai. Dá no gol. Dá no gol. Ai, meu Deus. Caraca. Se deixar o Messi ali, já era, filho. Vai lá dentro do gole. Ó. Ai, ia ser bonito, cara. Mais um dele. Aquele chutou embaixo. Perigosa, hein. Bola na área, hein, ó. Não vai ser gol. Tira na área, tira. Ó, empestada. Gol. Tira, tira. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Isso mesmo. Tem que tirar. A bola ficou ali na pequena área, pedindo pra alguém chutar ela. Ninguém chutar. Não conseguiu. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ele aí, ele é perigoso. Vai, vai, vai. Olha só. Vai, 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 vai. Aí, ele é perigoso, ó. Já fez estrago. Já fez estrago pro zagueiro. Gol. O que é isso, filho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Palmas pra Leonel Messi. Meu Deus do céu. É Messi na cabeça. Gente, ele é o melhor. Não tem jeito. O que é isso, cara? O que é que ele fez pro zagueiro ali? Ele entortou o zagueiro. E falou pro cara assim. Faz o gol. Oh, maravilha. Oh, maravilha. Que é isso, cara? Ele entortou o zagueiro, ó. Gente, ele é muito bom. Não tem jeito. Faz o gol, meu filho. Faz o gol, Álvares. Ele é osso. Faz o gol e me abraça, Álvares. Olha lá. É como se fosse o gol dele também. Porque o jeito que foi aí... Então, galera. Terminamos aqui esse react Argentina e Croácia. 3 a 0 pra Argentina em cima da Croácia. Provavelmente, todos vocês que assistiram a esse jogo devem estar se perguntando como o Brasil conseguiu ser eliminado pra Croácia. Eu falo dessa forma não menosprezando a Croácia. Mas é porque a seleção brasileira é infinitamente melhor do que a Croácia. Entendeu? Ou seja, tá faltando alguma coisa lá pra seleção. E eu acho que seja técnico, mano. Eu acho que seja técnico. A seleção brasileira tem que procurar um bom treinador. Porque senão, mano, a gente sempre vai bater na trave, tá bom? Tite dela nem vai estar mais lá. Não dá não. Não dá não, cara. Através desse jogo a gente vê que não dá, entendeu? Pra vocês que ficaram conosco até aqui assistindo esse react, não se esqueçam. Deixa o seu like aí. Não se esqueça também de deixar o seu comentário, tá bom? Tamo juntão, família. Tamo juntão. Até o próximo aí. Parabéns. Deu a Argentina, hein, gente? Parabéns, Argentina. Foi 3 a 0. Parabéns, Argentina. Tamo na final. Tamo juntão.